Boa noite, não consegui chegar lá depois, tendo que tinha perguntado. Então vamos começar nossa aula sobre a questão do consumo, de sustentabilidade hoje. Então, fazendo um pouco de retrospecto da disciplina, a primeira metade da disciplina a gente viu as questões de desenvolvimento e sustentabilidade dentro dos centros de economistas, sociólogos, expandindo questões de satisfação com a vida, pegada ecológica, as questões da crise ambiental também, do impacto ambiental. Depois da segunda parte da disciplina nós começamos, primeira semana vem a questão da responsabilidade social e ambiental corporativa, os discursos dentro das empresas e depois as correntes contra-hegemônicas que fazem a crítica a esse outro discurso. Essas duas primeiras semanas nós tocamos muito a questão de empresas, um pouco a questão de governos também. E aí hoje, nessa aula, a gente vai trabalhar com um outro ponto de vista que é a partir da perspectiva do consumidor, da pessoa que consome os produtos. Para a gente pegar os diferentes pontos de vista e pensar que discursos são feitos em relação ao consumo. Então, eu passei para vocês um artigo sobre o consumo sustentável, da Fátima Portilha. Esse artigo, na verdade, ele é um resumo do livro que ela também publicou no mesmo ano, que chama Sustentabilidade Ambiental, Consumo e Cidadania. Então, quem quiser, quem gostar desse assunto, quiser aprofundar nesse tema, é muito interessante esse livro, vale a pena a leitura. E, embora seja um livro, a gente pensa, quase 20 anos atrás, eu achei interessante mostrar para vocês, porque ele é principalmente conceitual, ele mostra as principais teorias, os principais conceitos, muito nesse esquema pedagógico da disciplina que a gente começa dando um texto com conceitos para vocês. Aí, aqui, em sala de aula, a gente estende um pouco alguns desses conceitos, vê alguns dados mais recentes e depois, na quinta-feira, vai ter uma atividade à distância para vocês aplicarem esses conceitos, essas teorias, dentro de uma atividade aplicada que vocês vão ver lá no vídeo. Então, é um pouco esse caminho que a gente vai percorrer nessa semana. Então, eu vou começar trazendo para vocês um conteúdo mais geral de Sociologia do Consumo, primeiro, e depois a gente vai entrar na questão do Consumo e o Meio Ambiente, esses dois conceitos do Consumo Verde e Consumo Sustentável que vocês viram no texto. Então, essa parte da Sociologia do Consumo, ela não enfoca, ela enfoca só o básico no artigo que vocês leram, no livro ela enfoca mais. Então, eu vou trazer umas coisas a mais para vocês. Bom, tem várias perspectivas sobre o consumo, a gente pode pensar, partindo de várias disciplinas, por exemplo, da Física. Na Física, a gente nunca fala que a gente consome e evapora o produto. A energia, a matéria, ela sempre se transforma. Então, se você come o produto, se você come o alimento, ele vai sair nas pezes, na urina, por exemplo. A gente usa alguma coisa, a gente depois vai descartar o lixo. E tem essa teoria da entropia, que vocês começaram a ver um pouquinho no texto do Hermann Daly, que é que sempre que a gente usa uma matéria ou uma energia, o que sai depois tem menos capacidade de realizar trabalho, é menos útil, que é um pouco a teoria da entropia. Então, a tendência é que sempre assim, o que a gente descarta serve menos do que o que a gente consumiu. Então, essa é uma perspectiva da Física que vai entrar também dentro das instituições de consumo. Depois, dentro da ecologia, a gente vai ter as relações de consumo dos seres vivos de uma maneira geral. Desde a planta, que vai consumir a luz solar e socar na forma de alimento, que depois vai ser consumida pelos herbívoros, pelos carnívoros. E a gente vai ter essa cadeia de consumo, que ela incorpora a questão da entropia. Sempre que um consome, descarta com uma qualidade menor de realizar trabalho, assim por diante. A gente vai ter dentro da economia, a questão do consumo, principalmente a questão do dinheiro que as pessoas gastam para comprar os produtos fabricados pelas firmas, ou para pagar os serviços fabricados pelas firmas. Então, a questão monetária relacionada ao consumo. E na sociologia, que é o que talvez a gente vai ver um pouco mais nessa aula, é a questão da formação da identidade das pessoas por meio do consumo. Como que as nossas relações sociais, como que a gente se vê uns aos outros, se sente como parte de um grupo, está mediado por relações de consumo também. Bom, é o que a gente já viu na disciplina sobre consumo, né? Tentando fazer um retrospecto. Quando a gente falou da crise ambiental e tudo, a gente falou dos indicadores, a gente falou desse modelo IPEX, vocês lembram? Tinha três itens, né? Uma equação. O impacto ambiental é função da quantidade de população, a fluência, o quanto que as pessoas consomem, e a tecnologia, que seria a ecoeficiência, né? Então, quanto maior aumenta a população e quanto maior aumenta o consumo, mais aumenta o consumo de recursos naturais, a poluição, os impactos. E a tecnologia vai evoluindo, tentando contrabalançar esse impacto, né? Não ser tão grande assim. Mas a gente viu que ao longo do tempo, das décadas, o resultado dessa equação é o impacto que está crescendo cada vez mais, né? Principalmente por causa do consumo. Já que a população vai estabilizar aos poucos, né? Tem essa tendência de estabilizar aos poucos, mas o consumo está crescendo cada vez mais. Então, é a importância do tema da aula de hoje. E aí nós vimos algumas coisas, né? Por exemplo, a obsolescência programada, né? Das empresas que fazem o produto já com um certo tempo de vida, para as pessoas terem que comprar novamente, né? A questão, a mesma questão da pegada ecológica, como que ela está distribuída no mundo. Alguns consomem mais, outros consomem menos. O planeta teria um limite que quando a gente ultrapassa, provavelmente a gente já ultrapassou, né? Começa a degradação da capacidade do planeta de prover recursos para a gente, né? Que seria a biocapacidade do planeta. E aí eu vou trazer agora, tentando puxar um gancho com a aula passada, nós vimos sobre o ecossocialismo, né? Então tem uma parte da teoria marxista relacionada ao consumo, que eu acho que é interessante a gente trazer para o Marx, né? No escrito dele de 1844, quer dizer, mais de 150 anos atrás, né? Ele escreveu que a identidade das pessoas está relacionada ao trabalho e ao consumo. Isso assim, né? Ele estava falando sobre a revolução. Camponês, transformação para a revolução industrial, né? O que tinha na época, né? E aí ele mostrava o exemplo do camponês, né? O camponês, ele trabalha lá, por exemplo, num camponês que vive praticamente subsistência. Ele produz o que ele come, o que ele constrói, né? Ele vai trabalhar, vai fazer o produto, ou seja, fazer o queijo dele, a carne, a colher o grão, e aí ele vai consumir aquilo que ele produziu. Quando ele consome, o que o Marx fala? Ele vai ter uma satisfação de falar assim, olha, eu trabalhei nisso, consegui produzir, né? Vi todo o ciclo, né, da produção, e aí eu estou feliz por ter participado desse ciclo e ser quem eu sou, o camponês. Aí o Marx fala, o problema vai acontecer quando começa a revolução industrial. Porque aí não é mais todo mundo camponês e começa a figura do operário, né, na indústria. O operário, ele vai fazer o que o Marx vai chamar de trabalho alienado. Por quê? Ele já não vai consumir o que ele produz igual o camponês. Ele vai produzir para os outros, né? E o que ele está interessado? Não é o produto, ele está interessado no salário dele, né? O dinheiro que ele vai ganhar. Então, perde a identificação da pessoa com o trabalho. Então, a pessoa, às vezes, vai fazer o trabalho mecanicamente, não gosta do trabalho, né? Mas está fazendo porque precisa ganhar o dinheiro para sobreviver. E aí, desse trabalho alienado, vai produzir a mercadoria. A mercadoria porque é algo que vai ser vendido, né? E aí o Marx fala um pouco do fetichismo da mercadoria. Não sei se vocês fizeram o EDS, não fizeram a grande parte de vocês. Então, vocês viram um pouquinho do Marx, né? Então, vocês lembram disso, né? Que é essa ideia que a mercadoria, ela é vendida pela imagem da mercadoria. E ela esconde o que tem atrás. O que gerou essa mercadoria? Ou seja, esconde as relações de exploração do trabalho, a pessoa pobre, está tendo má qualidade de trabalho que está por trás. E esconde também, o que a gente falou, né? Na aula passada, a questão da exploração da natureza. Então, assim, quando você compra o produto, você não sabe o que gerou esse produto. O impacto ambiental que ele causou, o impacto social de exploração de trabalho, desigualdade social que está gerando esse produto. Você só vê a mágica do produto que você vai consumir, que é feito pela propaganda. E aí, como ele esconde essa questão do ser humano para a natureza, do capital, com o trabalho que gerou essa mercadoria, e aí vem o consumo alienado. Por quê? É o consumo só pelo prazer momentâneo de consumir aquela mercadoria, sem saber o que o Marx traz. E para o Marx não era simplesmente saber o que está por trás, né? A pessoa saber e se sentir feliz com o processo que gerou esse produto, né? Que aí, se fosse ver todos os problemas que estão por trás para gerar esse produto, a pessoa não ficaria com a consciência tão boa assim para consumir, né? Então, e aí o que acontece? Esse prazer, ele é só momentâneo. Ou seja, depois que eu terminei de consumir, acabou o prazer. Não é aquela satisfação duradoura de estar num contexto de trabalho, de consumo, que a pessoa tem uma identidade a partir dele. É uma coisa, como o Marx falou, é uma coisa muito vazia, superficial, né? Então, é um pouco a questão do que o Marx traz com o trabalho e o consumo. Bom, depois disso, isso aí, o Marx era no início da Revolução Industrial, né? Teve a escola de Frankfurt, que tentou atualizar esses conceitos, né? Para o capitalismo que estava surgindo na década de 1940, 1950, né? Que aí eles já traziam a questão da produção em massa, né? Dos bens industriais que vinham na Revolução Industrial, com a ideia assim, eu vou desenhar um produto, né? Para que todo mundo possa consumir. E aí eles vão além. Depois disso, vai vir a indústria cultural de massa. Que vai além do bem material, seja só uma camisa de algodão, né? Uma coisa assim. Mas vai vir toda a questão de entretenimento, música, cinema, jogos, videogame, parques de diversões, né? Televisão. Que eles também vão vender um produto que vai ser consumido por muitas pessoas em massa, né? E é algo além do que o pessoal da escola de Frankfurt falava. Que não é só o consumo, né? Essa indústria de serviços culturais, ela também vai ter um papel muito importante no capitalismo, que é a de manipulação de massa. Ou seja, de divulgar os valores do capitalismo, né? A ideologia, no sentido marxista. E falar assim, olha, o capitalismo é bom. Então, você pode fazer parte desse sonho do capitalismo consumindo a indústria cultural e não vamos mudar ele, vamos manter dessa maneira, né? Essa sociedade, tá? Bom, e aí isso aprofundaria a alienação. Porque o que já acontece? A pessoa, em vez da pessoa usar o tempo dela, por exemplo, livre, para refletir sobre a sociedade, a pessoa vai consumir uma indústria cultural que vai vender os valores dessa própria sociedade e vai evitar revoltas, né? Contra desigualdade social, impactos ambientais e assim por diante, tá? Então, essa seria a ideia que entra a indústria de consumo, a indústria de massa e a questão da comunicação também nessa história. Bom, e na economia, né? Já que a gente está falando de diferentes visões, né? Os primeiros modelos de economia neoclássica, eles tratavam o consumo muito nessa ideia de que a gente fala de simulação de agentes, né? Cada indivíduo, né? Ele pensa na questão utilitária, ele pensa assim, eu vou gastar tanto e esse produto vai aumentar o meu bem-estar em tanto. Aí ele vê essa troca, né? Se vale a pena escolher um produto mais barato ou que aumenta mais o meu bem-estar, que escolhe a estratégia dele de gasto, né? Ele é sempre uma ideia de um consumo racional, ou seja, se você dá informação para a pessoa do benefício que ela tem e do dinheiro que ela tem, ela vai fazer a escolha racional para maximizar o seu bem-estar, né? E a ideia é que ele esteja autônomo. Pelo menos nesses modelos mais simples, inicialmente, a ideia era que, assim, eles não colocavam essa questão, ah, indústria de massa, marketing, essas coisas, eles não entravam nesses modelos econômicos, né? Era simplesmente a questão de ganho dinheiro, gasto dinheiro, ganho benefício, no final das contas. Isso depois o pessoal foi vendo que não era tão simples assim, né? Aí foi vendo as críticas, o pessoal foi modificando, né? E tinha essa questão do mercado, né? Que os modelos iniciais, o preço era sempre assim, você tem a oferta e tem a demanda, calculou o preço, na hora. Você conseguia fazer a curva de oferta e demanda e fazer esses modelos todos direitinho, né? E aí, também nessa ideia inicial, todo mundo tinha todas as informações, né? Então, todo mundo sabe qual que é a oferta, qual que é a demanda, quem está produzindo, quem está consumindo, e aí o mercado vai se organizando de uma maneira a melhorar a sua eficiência, né? Depois, conforme o pessoal foi vendo, né? Assim, esses modelos, por mais simples que fossem, eles eram base para os planejamentos econômicos de governo, por exemplo, e das empresas também. Então, eles tinham uma utilidade para isso, né? E depois, conforme foi tendo essas críticas, ah, é muito simples ou não, o pessoal foi desenvolvendo modelos melhores, então, a gente tem, por exemplo, a questão da teoria dos jogos, que aí colocava assim, ah, nem todo mundo tem as mesmas informações, ou então, o mercado, né? Não é perfeitamente equilibrado, e eles foram acrescentando esses desequilíbrios, essas assimetrias também, para ficar cada vez mais próximo da realidade, tá? E para a sociologia, né? Então, uma das primeiras teorias da sociologia, pensando na sociedade de consumo, é essa, que a gente tentaria estaria mudando de uma felicidade, da busca pela felicidade pelo ser, que seria essa questão da fruição interior, pensando assim, ah, o tempo que eu tenho livre, contemplar a natureza, ou viver junto com as outras pessoas, né? para o ter, que seria a felicidade, eu meço pela quantidade de bens materiais que eu tenho. Se eu tenho poucos bens materiais, eu sou menos feliz do que aquele que tem muitos, né? E aí, o Jeremy Rifkin, né? Que foi o sociólogo, ele começou a falar assim, que nas últimas décadas, a gente ainda está fazendo uma outra transição, a gente está saindo do ter, e a felicidade começa a ser baseada no acesso, que seria a questão das redes. Então, não é mais assim, eu ter aquele elemento físico, material, mas eu conseguir acessar certos serviços, né? Quanto mais serviços eu conseguir acessar, mais feliz eu conseguir. Aí a gente pode ver, por exemplo, a ideia é assim, eu não preciso ter um carro, porque eu consigo acessar o Uber, por exemplo. eu não compro mais, sei lá, fita cassete, ou CD de filme, ou CD de música, porque eu acesso a rede do Spotify, a Netflix, tem internet, né? Tem o plano do meu celular, que é maior, não sei o quê, do que o do outro, esse tipo de coisa. E aí, a mensuração da felicidade é o tanto que eu consigo acessar desses serviços, né? Dos bens culturais, esses serviços, né? Ainda um pouco nesse sentido, o que que alguns autores colocam, Principalmente o Jean Bradrillard, que começou no início, depois o Zygmunt Baldwin trouxe, é se desse que antes era a vida boa e digna, que era a questão da fruição do ser, né? E agora, como os bens materiais e a questão do acesso à rede, estaria transitando para a questão do consumo momentâneo, né? Que é um pouco aquela ideia do Marx, né? Do fetiche da mercadoria, né? Cada vez mais, a mercadoria, seja do serviço, do bem de consumo, vai contar mais para a felicidade, né? Do que a própria identidade da pessoa, ou a vivência da pessoa ao longo da vida. E aí, muitas vezes, assim, a felicidade vai ser, e os planos de governo, e toda a perspectiva, né? De identidade das pessoas, vai vir, muitas vezes, assim, carência, e aí eu subro a minha carência comprando um produto, ou entregando um produto para uma pessoa que não tem, né? Então, essa questão da carência e satisfação da carência passa a ser o mais importante, né? E muito uma perspectiva individualista da felicidade. Porque, assim, se a pessoa está carente de um produto, então é necessidade. E você entrega o produto para a pessoa, a pessoa fica feliz. Tudo individualmente, né? Você resolve o problema da pessoa através da entrega de um produto para essa pessoa. Bom, e aí vem essa questão do... Mesmo a democracia, que na verdade era para ser algo, né? Social, né? Ela passa a ter um aspecto individual nessa sociedade qualquer forma. Porque você consegue resolver tudo individualmente. Por exemplo, eu votei, cumpriu a minha obrigação, né? Por lá na eleição, votei, então faz isso parte da democracia. Então, está resolvido o meu problema. E, estou precisando de alguma coisa, eu vou lá em consumo com o meu dinheiro. Então, resolvi tudo individualmente, né? Participei da minha... da sociedade da forma individual. Com isso, assim, a esfera privada fica cada vez mais forte pelo que a pessoa faz e na coletiva vem muito o sentimento de impotência. Por exemplo, eu voto, mas a corrupção continua no governo do mesmo jeito, por exemplo, né? Voto para um lado, voto para o outro, sociedade não muda. É... Consumir, posso consumir só o que as grandes empresas, as grandes indústrias ou as grandes cadeias de logística, os supermercados, têm disponível. Então, também não tem como mudar isso, eu só posso ir lá e ir lá e comprar o que tem disponível. Então, vem um sentimento de impotência em relação à questão coletiva muito grande, né? Assim, a gente vai tentar se organizar em grupo, não vai levar a nada, os poderes maiores são muito mais fortes, né? Isso é uma questão que a gente vai vendo na sociedade contemporânea. E, então, com isso, essas estratégias coletivas, políticas mais amplas, vão ficando cada vez mais enfraquecidas, no final das contas. Bom, e aí eu trouxe nessa citação do Milton Santos, né? Que essa ideia de quando se confunde cidadão e consumidor, né? A educação, a moradia e o lazer não aparecem como conquistas pessoais e não como direitos pessoais, sociais, desculpa, né? Que é um pouco essa ideia. Se a gente fala assim, olha, eu vou ganhar o meu salário e eu vou comprar, né? Vou pagar a mensalidade da escola do meu filho, vou pagar a estação da minha casa, vou pagar o meu lazer, né? O acesso às redes de lazer. Então, fica um pouco assim, eu trabalhei duro, por isso eu tenho o direito de comprar, né? Eu mereci, né? Ter. E se outras pessoas não tem, é problema das outras pessoas, né? Elas que não se esforçaram e fizeram por merecer. Sim. O que é comum ouvir dentro dessa lógica, por exemplo, ah, eu trabalho, eu tenho condições de pagar um bom plano de saúde, então não precisaria ter um sucesso. Sim. As pessoas fazem o sucesso. Sim, exatamente. Essa ideia, né? De que você não precisa decidir que a educação, a moradia, e o lazer, a saúde, elas não seriam direito, né? Seria algo que você tem porque você trabalhou porque mereceu e é uma perspectiva individualista, no final das contas, né? E aí todos esses ganhos dos direitos sociais, né? Que foram feitos ao longo das décadas vão desaparecendo, né? E vão virando simplesmente mais um produto, mais um mercado, mais um consumo, né? E aí o risco de se perder, Esses direitos sociais é muito grande. Bom, então assim, quando a gente tem a revolução industrial, Oi, pode falar? Oi? Eu entendi o que é a fruição interior. Fruição interior. Bom, é uma coisa bem subjetiva, né? Fruição interior, a gente pode falar. Mas parte de questões assim, por exemplo, espiritualidade, ou, por exemplo, você se sentir bem consigo mesmo, né? O pessoal fala assim, ah, tem uma vida simples em que você consegue prestar atenção em você mesmo, né? Nas suas emoções, esse tipo de coisa. é mais ou menos nesse sentido que esses autores colocam, né? Ou seja, você vive uma cultura, né? De uma comunidade onde você vive e você usa, né, o seu tempo livre pra conversar com as pessoas, né? Pra você olhar a paisagem, coisas assim, desse tipo, entendeu? É um pouco mais nesse sentido, assim. Sei que é um pouco difícil a gente pensar isso no nosso dia a dia, hoje em dia, mas pensa, sei lá, numa comunidade rural, né? Alguma coisa mais raiz, assim, alguma coisa desse tipo, tá bom? Bom, então, a gente conversou um pouco sobre a questão que o Marx falou da identidade pelo trabalho, né? Operário, japonesa, questão da produção em massa e alguns autores mais contemporâneos, né? Eu coloquei aqui o estudo na Agnes Helen, né? Eles falam assim que agora isso estaria mudando a identidade hoje em dia, não mais tanto pelo trabalho, que as pessoas se identificavam pela sua profissão, né? E mais pelo consumo. Então, eu me vejo naquele grupo que gosta de consumir tal coisa. Então, eu formo meu grupo, a minha rede social, lá, né? Onde eu tenho os meus contatos com as pessoas que gostam das mesmas coisas, né? No Facebook ou no Instagram. E aí, a gente se une e cria a nossa bolha, né? O nosso grupo que gosta disso e que interage comentando sobre essas coisas que a gente gosta de comprar, de consumir, né? E aí, as empresas trabalham muito com essa questão do marketing de nicho, né? Porque elas vão fabricar um produto para aquele grupo que gosta de consumir e que cria aquela identidade. Eu acho que é muito... Às vezes, a maneira, assim, um exemplo bem fácil de ver isso é com adolescentes, né? Então, assim, eu já saí da minha adolescência já faz umas décadas já, mas eu trouxe alguns nomes, não sei se talvez vocês vão ter outros nomes, né? Estão um pouco desatualizados, mas, assim, a gente sempre tem alguns grupos, por exemplo, de adolescentes que gostam de usar roupa preta, roupa de caveira, né? Umas coisas assim mais deprê, né? E não sei, antes eu chamava de emo, mas deve ter outros nomes mais recentes. Oi? Ego, ah, ok. Certo, muda com o tempo, né? Então, tá. Também, sempre costuma ter os grupos, por exemplo, de grupos de adolescentes que identificam, por exemplo, com um desenho animado ou com uma série, né? E que fazem seu padrão de consumo. Eu chamava de cosplay, ainda tem? Não sei. Tem, né? Mas, assim, eu coloquei, né? O cosplay que seria um caso mais extremo, mas, assim, várias pessoas consomem produtos relacionados, né? Ao desenho animado, brinquedo, jogo, uma camisa, né? Alguma coisa relacionada à série que gosta de assistir na televisão, alguma coisa assim, né? E a gente coloquei o exemplo dos skatistas, né? Pensando naquele desse, tudo bem, a pessoa se coloca como algo lá do B, mais independente, mas que também tem todo o estilo de se vestir, né? Compra, por exemplo, do skate também, né? E feitar o skate e tudo mais, né? O tipo de tênis, de camisa, de calça, e que também cria todo um nicho de consumo. Bem restrito, alternativo, né? Pouco diferente daquele consumo de massa que todo mundo vai consumir, mas também é um nicho que as empresas vão, né? Encontrar também. Sim. Sim. Então, claro, não só depende dessa diferença de técnico, mas também o distúrbio do Estado Social e as possibilidades de produção. sim. Claro, e aí, por exemplo, se a pessoa não tiver dinheiro para comprar, sei lá, um smartwatch do iPhone, mas vai ter um falsificado que parece do mesmo jeito e que vai conseguir mostrar a mesma coisa na comunidade onde ela está, alguma coisa desse tipo, né? Mas eu acho que esse é um ponto bem importante que você colocou, que não é simplesmente assim, eu querer participar de um grupo, mas muitas vezes tem que ter a condição do dinheiro, por exemplo, para conseguir comprar esse produto também, né? Que é um pouco que eu ia entrar agora, tá? Acho que foi bem legal você mostrar esse exemplo. Então, eu vou pular um pouquinho só para ver, depois eu volto a essa parte, mas as empresas, normalmente, elas fazem esse tipo de modelagem de nichos, né? De mercado. Então, por exemplo, a gente tem, essa é uma empresa nos Estados Unidos, né? Que ela faz esse tipo de consultoria de mercado que coloca, por exemplo, as classes em função da renda, por exemplo, no gráfico e o momento da vida, né? De cada um. Desde quando está morando com a família, lá as crianças, até produtos para a família que tem um bebê, né? Tudo que tem os jovens, jovens famílias, depois os filhos saem de casa, depois tem os idosos também que vão comprar outros produtos. Vai ter produtos para cada nível de renda diferente também, né? E com isso, eles vão criando os nichos e criando os produtos identificados para cada grupo social, né? Acho que pega bastante com o que você falou, né? E assim, dependendo da escolha, não tem muito para onde correr. Cada gosto vai ter um tipo de produto. Então, eu trouxe aqui um exemplo, por exemplo, a pessoa que gosta de estilo de vida saudável. Então, vai ter, né? Produtos sem açúcar, diet, naturais, vai ter que comprar sempre isso de academia, né? Para fazer academia. A outra pessoa que já gosta de estilo não saudável, né? Mas aí vai ter o quê? Vai ter todos os produtos, seja de açúcar, né? E tudo mais, sorvete, pizza. E também vai ter as empresas farmacêuticas, né? Querendo ganhar o dinheiro em cima da doença, né? Do que a pessoa vai ter quando ficar mais velha e tudo mais. Então, na saúde, na doença, no gosto de qualquer coisa, sempre vai ter um produto para ser vendido, né? Bom, é... E a gente falou agora do consumo para nós, tem a questão na sociologia do consumo para o outro, né? E aí eu trouxe esse exemplo das celebridades, né? Que às vezes tem, por exemplo, na festa do Oscar, aí eles têm, né? As grandes... As atrizes, né? Têm os vestidos muito caros, né? Os acessórios. Então, eu coloquei até a descrição aqui, ó. A Jennifer Garner veste vestido de seda tafetá Oscar de La Roya, colar de diamantes Van Cleef & Arpels e bolsa com presilhas de diamante de Roger Vivier, né? Por exemplo. Não é um consumo de massa, né? É um consumo exclusivo, né? Algo que foi feito para essa atriz e que os fãs vão olhar e vão criar um sonho, né? Mas eles não vão ter dinheiro para comprar, né? O que essa atriz está usando. Então, o objetivo não é que seja consumido em massa, né? Mas é criar algo que vai criar uma identidade social. E aí tem um texto bem antigo, né? Da Thorsten Webley que ela coloca isso que na sociedade capitalista a gente pode ter dois tipos de consumo. Um é os bens necessários para a gente sobreviver a comida, a água, a moradia, né? Ter uma roupa para não morrer de frio, por exemplo, né? E o outro que seria o supérfluo que nem é tão... A gente pode pensar que medida é supérfluo ou não? É uma questão de discussão. Mas é o que vai criar a identidade na sociedade. E aí essa identidade vai desde, por exemplo, da celebridade que vai comprar para se mostrar como celebridade, né? Criar sua imagem na sociedade que está acima dos outros, né? quanto também a identidade do dia a dia de grande parte das pessoas. Então a gente pode pensar assim, quando a pessoa, por exemplo, paga para fazer uma tatuagem no braço no estilo que ela gosta ou para uma tinta de cabelo para mudar a cor do cabelo ou uma camisa no estilo que gosta uma roupa tudo isso a gente pensa tá, a gente não ia morrer se a gente não tivesse, né? Então por que a gente compra esses produtos? Para criar uma... fazer parte dessas relações sociais onde a gente vive, né? Então cria uma imagem cria uma relação com outras pessoas que valorizam as mesmas coisas mostra, né? O que a gente é dentro de uma comunidade faz a gente ser um pouco mais igual um pouco mais diferente de um grupo ou de outro, né? e aí é um pouco o que vai além do consumo e aí a gente já pode pensar assim, tá e até que ponto essas coisas que não são para necessidade de sobrevivência vão criando impactos ambientais também, né? Esse consumo a gente também pode começar a fazer esse tipo de pensamento também, né? Bom e aí nessa questão do equacionamento na vida das pessoas a gente consome o trabalho e o tempo, né? Muitas vezes da sociedade capitalista a gente tem essa ideia vão trabalhar muito porque a gente vai ter muito ganhar muito dinheiro a gente está trabalhando muito e aí vai ter dinheiro para consumir muito e aí a gente vai ser muito feliz, né? Então é isso quem trabalha muito vai ganhar muito dinheiro e vai ser muito feliz, né? É um pouco pelo menos a ideia a receita de bolo, né? que faz parte dentro daquela ideia da ética protestante do Max Weber, né? do início do capitalismo, né? e aí a questão é que com isso diminui o tempo livre, né? de lazer e de convivência então a pessoa trabalha, trabalha, trabalha que ela não tem tempo depois de curtir a vida, né? porque ela trabalha de meia, de tarde, de noite o tempo todo, né? só que ainda vem uma outra uma outra alternativa que às vezes a pessoa pensa assim não só que eu também posso comprar o tempo livre de lazer e de convivência se eu tiver muito dinheiro eu consigo por exemplo pagar alguém pra trabalhar pra mim e aí eu ganho um tempo livre desde a ideia de eu vou pagar uma empregada doméstica pra fazer o serviço de casa, né? até tipo eu vou ser o dono de uma empresa ou então até aquela coisa assim, eu vou fazer o meu pé de meia trabalhando muito e aposentar mais cedo viver de renda, né? cada um tem a sua estratégia, né? de como equacionar esses itens, né? mas a gente vê que é sempre assim você força de um lado perde do outro busca ali pega ali, né? não é uma coisa fácil, né? e aí vem aquela questão e até que ponto que a pessoa está sendo mais feliz com isso, né? bom e aí quando a gente pensa, né? o que a gente começou a conversar, né? do Schumpeter, né? no início do curso de que a gente está tendo uma sociedade cada vez mais olinopolizada monopolizada, né? dominada por grandes empresas a gente vai ter as grandes empresas as grandes indústrias desde alimento remédio carro, né? que vão fazer os produtos então a gente vai ter poucas opções porque vai ser sempre essas grandes empresas vai ter os grandes distribuidores que também cada vez vão comprando as vendinhas menores vão tendo cada vez mais as grandes cadeiras de termificada e aí o consumidor que é o elo mais fraco da cadeia porque é aquela um pouco de sentimento da impotência, né? o que a gente pode fazer como consumidor em algo que já está todo decidido por grandes corporações e se de repente sei lá eu me sinto enganado com o consumo ou compro algo que está estragado ou algo que não funciona como que a gente luta contra essas grandes empresas? é algo difícil e aí por isso que tentam se criar algumas estratégias por exemplo ONGs de defesa do consumidor Código de defesa do consumidor GROCON que seria o braço do Ministério Público que você pode ir a reclamar entrar na justiça contra as empresas é uma maneira de tentar criar o mínimo de garantia de direitos para os consumidores justamente porque se vê que cada vez mais eles estão ficando como o ponto mais fraco na história bom então já que a gente já viu essa parte mais básica agora do 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 consumo agora vamos entrar na parte de meio ambiente que aí tem algumas questões de consumo e meio ambiente que a gente vê padrão de consumo compra uma coisa ou compra outra nível de consumo quanto que eu consumo no total questão o que que a gente desperdiça do que a gente consome quanto que vai para o lixo quanto que é descartável só que dá para usar uma vez ou não a gente já vê a obsolescência programada e a questão de se a gente consegue reciclar parte do que a gente consome são questões que a gente já começou a ver ao longo do curso que eu estou pelo menos trazendo um pouquinho para a memória de vocês eu vou pular essa parte bom contando ainda um pouquinho as coisas que a gente já viu no curso da história da questão do movimento ambientalista que foi uma das primeiras coisas que viram o dia da terra aquele consumo no início dos limites do crescimento lembra o clube de Roma aquele modelo que entra em colapso para a minha da terra o foco era produção e população o foco não era consumo o consumo estava só nessa questão da afluência e aí fala-se desde que a gente tenha alimento e serviços de saúde para ser oferecido para as pessoas a sociedade continua a parte de consumo com identidade não era muito tratada mas eles colocavam é muito importante que os países pobres se desenvolvam por quê? porque país pobre a pessoa tem muito filho e aí mais filho mais gente consumindo e aí entra a questão do consumo pela população demográfica e aí entra em colapso do planeta terra então era importante que os países mais pobres melhorassem seu nível de vida para diminuir o consumo total do planeta terra e a ideia de que na verdade não era diminuir o consumo mas era modernizar a tecnologia para ser mais eficiente mudar as fontes de energia não renovável para renovável isso ia resolver mais o problema do que a questão do consumo depois veio a questão do relatório do nosso futuro comum que lançou a ideia do conceito de desenvolvimento sustentável que vocês já viram na história primeiro reconhece que tem desigualdade social que era algo que não focava aqui em cima era só um gráfico unificado do planeta inteiro aqui já começava a falar tem desigualdade social mas falavam assim gente ainda dá para crescer dá para consumir mais desde que a gente faça práticas sustentáveis licenciamento ambiental crie tecnologias eficientes e uma coisa o silêncio que tem nesse relatório é o seguinte não fala nada sobre consumo nos países ricos consumo alto nos países ricos é um silêncio e aí vai começar a ter alguma crítica em relação a isso na Eco 92 por quê? porque aí você já entre os outros movimentos sociais começa a fazer parte dos debates movimento dos países em desenvolvimento criticando os países desenvolvidos e aí começa uma história mais crítica assim por diante bom aí eu queria trazer uma coisa para a gente discutir aqui por que vocês acham que até hoje por exemplo na ONU os líderes dos países evitam falar da crítica de consumo dos países desenvolvidos bom então tá então a gente viu a questão de ter um aparato tecnológico o consumo pode pensar o consumo como uma questão de identidade de poder também eu tenho poder por isso o consumo falou a questão do crescimento se parar de consumir vai parar de crescer e aí dentro de todas as teorias econômicas de políticas econômicas é algo que você não quer porque virou uma crise de restrição e assim por diante é que em teorias de desenvolvimento é algo que a gente vai falar que o que estimula o crescimento econômico vai ser justamente a demanda se as pessoas não comprarem se as pessoas não comprarem significa que vai ser uma diminuição também na renda desse país ou no que vive desse país e não é um discurso muito politicamente aceito exatamente acho que foi uma boa colocação Aline você vai para evitar o retorno mundial e aí sim esse ativo contínuo e nós vamos continuar a iluminação e o caramba é o caramba e o caramba e o caramba é o caramba e o caramba sobre o estado de consumo sobre uma razão é assim que vocês também são responsáveis por causar esse gasto eventual agora a hora que a gente está nesse ponto seria um equilíbrio das relações de poderes seria algo disso um questionamento são os países desenvolvidos que mandam na ONU então eles escolhem a pau a partir do momento que os países em desenvolvimento começam até a ser força para alterar a pauta e vai começar a aparecer alguma crítica mas será que isso está que os mesmos países em desenvolvimento estão criticando as relações de consumo porque muitas vezes não estão a gente eu acho que a discussão está muito mais em torno do olha como a gente vai fazer para ter essa solução no sentido de colocar na conta da novação tecnológica como a gente pode fazer para os carros emitir como é que a gente pode fazer para tornar o campo mais eficiente e não cortar um pouco se fala sobre a comunidade do consumo eu acho que esse discurso fica mais na boca dos ativistas do que dos líderes de fala acho que fica mais nesse ponto não derrui os árvores usem os elétricos e essa discussão sobre o impacto do fatalismo o funcionamento dele predatório sobretudo fica muito mais em segundo plano e eu posso falar eu não preciso de ver o tipo do meu parente para a gente ativar esse é um discurso bem ou mais complicado mas alguém tem alguma ideia de motivação sim na situação que eu falo para ali o papel do pesco o pesco as empresas elas hoje se confundem com os próprios governos empresas que têm tanta influência quando o governo tem muitas vezes há um ínculo direto entre empresas e governos e isso faz com que os grandes líderes os líderes que vão discutir o consumo existe conexão direta com as empresas que dependem desse consumo impede no que haja um discurso contra aquilo que influencia estar naquela posição que são agora pessoas fazem uso de apoio de empresas ou empresas que são mais políticas fazendo com que as pessoas ativam essa função de liderança de maneira que você não consegue o consumo que é o interesse que é o final desse processo então por exemplo então por exemplo as empresas vão fazer o financiamento de campanha dos líderes dos representantes políticos se o representante político ficar contra o consumo aí as empresas não vão mais dar o apoio para o financiamento de campanha deles seria mais ou menos uma coisa dessa até na história do próprio cidadão mesmo porque o cidadão vai buscar consumo ele vai tomar vai votar para fazer uso da função política dele em favor de ideais de consumo lembra muito que agora passou o Brasil eu acho que esse é um ponto importante principalmente nos países desenvolvidos que você tem muito essa visão de que a pessoa coloca eu trabalhei eu tenho direito de usar o meu dinheiro para consumir o que eu quiser esse valor o valor da liberdade muito forte e também o valor da propriedade eu paguei então é meu e eu tenho direito de utilizar ninguém vai me proibir de fazer isso e aí se alguém se alguém falasse eu vou limitar o consumo é como se tivesse proibindo algo que eu estou acostumado a ver como um direito delas de consumir e aí com certeza vai ter uma popularidade muito grande com certeza acho que esse é um ponto bem relevante mesmo então alguém tem mais alguma eu acho que vocês falaram dos pontos principais acho que é interessante só um ponto que eu acho que atravessa um pouco o que a Alice falou dos países em desenvolvimento mas a gente pode pensar que também tem uma conexão que se os países desenvolvidos consumirem menos eles vão consumir menos também do que os países em desenvolvimento exportam para os países desenvolvidos vai consumir menos carne menos alimentos então muitos países dependem de exportação de mineração de exportação agropecuária como o Brasil e eu vender muito menos caso por exemplo diminua o consumo na Europa na América do Norte por exemplo então é uma também uma questão a pensar porque que não é interessante como um todo para os países de não falar nessa questão do consumo porque é de piorar para todo mundo no final das formas bom vou passar então e aí vem essa questão de um novo discurso de que o consumidor seria responsável pelos impactos ambientais então a gente estava falando só culpando as empresas culpando os governos e agora a gente fala e será que quando a gente consome alguma coisa a gente não é responsável por parte desse impacto nas nossas escolhas uma coisa para a gente refletir e essa questão de que é desigual também então uma pessoa consome mais do que a outra então se eu consumo muito causa muita poluição causa muito impacto ambiental e esse impacto ambiental vai ser sentido por todas as pessoas aquele que consumiu menos também vai sentir o impacto ambiental de quem consumiu mais então é uma desigualdade tanto do consumo quanto a questão da justiça de quem gera o impacto e quem sofre o impacto desse consumo também mas tem um risco nesse discurso sabe que alguns autores colocam que é tirar a responsabilidade das empresas e do governo tudo é culpa do consumidor empresa e governo não tem responsabilidade não mas eles só fazem o que o consumidor quer no final desse ponto como se também não fosse um ciclo de que a empresa tenta fazer a questão da indústria de massa e assim por diante sim e para que durante a pandemia aconteceu a gente estava pelo isolado e a maioria se tornou que foi com o home office e agora basicamente está voltando o tempo a maioria das empresas que antes estavam 100% comprovados agora está no modelo o bíblio e algumas voltaram 100% presencial e enquanto a gente estava no home office tiveram muitas mudanças em relação principalmente ao consumo a gente falou muito de consumir coisas mais para fora de casa a gente começou mais a investir dinheiro em coisas como o senhor citou mesmo antes a questão do lazer tem que ir viajar viajar não ficar tão concentrado em centros urbanos só que isso começou a impactar nessa parte do consumo porque grandes empresas que tem ali o controle de ex-experto na situação do imobiliário por exemplo acabaram tendo resultados negativos no mundo então um dos motivos a gente está voltando 100% presencial muito embora algumas pessoas falarem porque o meu chefe não quer precisa ficar olhando a trabalhar na verdade isso é uma pressão lá de cima dos principais empresários principalmente de países que já são desenvolvidos é uma pressão para a gente voltar a consumir igual a gente consumia antes da pandemia quando a gente estava mais saindo de casa e gastando dinheiro com outras coisas e isso é basicamente essa questão da responsabilidade porque ali a gente estava consumindo menos a gente estava voltando a tudo por uma escolha das empresas por uma questão então é uma impostora que está forçando a gente fazer isso não é uma escolha nossa eu acho que a gente pode pensar um pouco isso antes falava durante a pandemia o que a gente aprendeu durante a pandemia que vai poder utilizar depois mas que aí depois que terminou a pandemia a discussão sobre o que aprendeu vai desaparecendo e vai voltando ao que era antes porque é a vinculação das ideias relacionadas a justificativa de como as coisas funcionavam daquela maneira acho que é uma possibilidade de pensar assim com certeza bom sim mas por exemplo para avaliar qual que é o peso do interesse do etapa quanto o impacto individual é somado quanto as empresas impactam porque tem um documentário esqueça alguns pontos que vai falar precisamente no discurso da na verdade ele fala que esse discurso de que olha você tem que reduzir o banho de água de balás etc é um discurso criado mas até como você falou é criação a cultura para a gente acreditar que individualmente não vai e tirar o peso das empresas mas quando a gente vier com os números mesmo não coletivando as nações mas ele mata o nosso essas vou apagar a luz na hora que eu sair tudo muda um pouquinho mas seria pouco mas o que coloca muito nessa história tudo bem não é por exemplo você ficar por exemplo sete minutos ou seis minutos no banho mas é assim a compra que você faz de um produto e aí que tem todo o impacto ao longo da cadeia de produção daquele produto e aí pensa quem que é o responsável no final é a pessoa que consome ou é o fato de só ter aquela opção porque só tem uma cadeia de produção e é o que a pessoa tem para fazer não tem a outra opção um sentimento até que ponto o consumidor consegue mudar ou não é um pouco essa discussão que a gente está pensando nessa aula sim sim mas aí você fala assim não mas eu ganho tanto que eu posso gastar o tanto de água que eu quiser por exemplo eu trabalho muito então eu posso trabalhar muito muito bom existe órgãos de gestão das águas nível municipal estadual federal que a princípio eles têm o poder de poder limitar sim mas não falam que é fácil porque na verdade tem toda a pressão para continuar aumentando o consumo até que de repente cria um conflito social e aí não dá mais para aumentar e aí o governo tem que entrar no meio para gerir um conflito sim tem uma disciplina que eu chamo recursos rígicos que avalia justamente a legislação da gestão das águas da gestão federal e o grande problema é justamente o grande lobby das empresas ou representantes das empresas que estão participando desses conselhos desses óleos e mudando gradualmente a declaração para a gente que possam as empresas que também tudo bem coletivo assim que tem um caso que não tinha o significativo mas ele já um serrado pega interior da Bahia e a Ásia e todas as vezes onde as empresas elas avançaram empresas japonesas americanas quase bastante e se apropriavam dos recursos de uma forma que as populações nasceram você tira a água até secar o rio para usar para irrigação seria um exemplo claro desse aspecto e continua vendendo um produto as pessoas consumindo porque tem a demanda também como que a gente vai sei lá o suco de soja e o suco de soja como que a gente vai avaliar é tem várias maneiras né a gente pensou aquela questão da responsabilidade socioambiental corporativa ter o rastreamento né ter um selo ambiental alguma coisa desse estilo né é um tipo de discurso que falaria o rio e confiar é e que aí as pessoas poderiam comprar essa é um pouco a ideia do consumo verbo seria isso tá alguém levantou a mão que ia falar alguma coisa não aqui sim sim Obrigada. 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 uma falta de racionalidade mesmo de consumir. E aí para qualquer tipo de líquido, qualquer categoria de produção. Eu acho que sim, tem um grande problema do discurso, de individualizar, mas não tem introdução se a gente estiver demandando. Então, essa demanda, óbvio, vai ser estimulada, mas também a gente precisa se convencer em soluções. A gente gosta de falar que o programa não é de legal para a solução. Mas se for falar da solução, eu acho que ela também passa por essa conscientização, de imprimir racionalidade no consumo, principalmente quando é um consumo de coisa tão linda. Coisas que demandam um nível maior de tecnologia, um nível maior de material, e assim o que mais. O que eu estou pensando é que se a universidade é um caso. Se você olhar a visão da humanidade, o cabra vai afetar. O homem pode ter uma linha. É, você vai se lá. A questão do carro elétrico é muito mais assim, é a emissão não acontecer dentro da cidade, que é onde estão as pessoas que vão respirar a poluição. Você coloca a poluição longe. Seria algo assim. E que pode ser tanto a poluição da hidroelétrica, que vai ter que alagar uma área igual a ser um calor, grande, ou pode ser uma área de... Bom, pode ser uma indústria termoeléstica, mas também vai estar longe da cidade. Agora, o outro aspecto que você falou, que eu acho que é interessante que pega essa questão do consumo verde, é que muitas vezes o consumo verde são produtos que a gente poderia falar de luxo. E que, e um pouco que a gente falou assim, o consumo formando uma identidade, né? Então a pessoa quer comprar um produto de luxo ambientalmente correto para formar uma identidade de que ela é ambientalmente correta. Então a vontade tão grande da pessoa comprar, que ela descarta o outro carro que ela acabou de comprar, né? Por exemplo, e esse carro continua circulando. É, continua circulando. Mas aí ela cria a sua identidade, né? Ah, eu compro só os produtos orgânicos, compro um carro elétrico, não sei o que, tem... E aí a pessoa vai criando a sua identidade, no final das contas. E é um nicho, né? De produção. E é uma coisa assim, que vem esse questionamento de que o consumo verde, ele nunca questiona a quantidade de consumo, né? Ele, olha, a qualidade do consumo, vamos consumir algo diferente, mas vamos continuar consumindo, né? No final das contas. Ou consumindo cada vez mais, né? Que é uma das coisas que ele não questiona esse pressuposto, no final das contas. Bom, é... Uma confirmação de tempo... É, eu vou... Então, essa parte a gente já conversou, né? É um pouco também que a gente estava falando, já que a gente expandiu, né? Da questão do cosmético, orgânico, coisas de luxo. Também o consumo verde, ele pega, inclusive, a própria natureza, né? Já que, por exemplo, você pode pagar para ter uma área privada, por exemplo, verde. Comprar um sítio, né? Para ir no final de semana. Ou então a gente viu lá o Bosco Verticali, lá em Milão, né? Que a pessoa tem essas florestinhas na varanda, né? Esse tipo de coisa. Ou então pode ser uma coisa assim, ah, eu consigo, por exemplo, pagar o dinheiro para eu viajar para um lugar. E, sei lá, esse feriado eu vou viajar lá para os seleções maranhenses, vou viajar para o Jalapão, vou viajar para algum lugar turístico. Eu consigo pagar a passagem, com o impacto ambiental da passagem e tudo mais, né? Pagar a entrada no ecoturismo, o guia e tudo mais. E aí a pessoa acessa a natureza como um objeto de consumo, sim? Como você tem a ideia de consumo verde, o consumo que também é uma utopia, se a gente olhar para o lado, por exemplo, como é que você vai falar para uma pessoa que é pobre, que é a única forma de ela conseguir se sentir bem, assim, se sentir a atenção social através do consumo, da compra de algo, e você de repente falar para ela que ela tem que diminuir e adquirir outras coisas, quando a questão do consumo está ligada à atenção social, à melhoria de vida, essas coisas. é algo que está muito incorporado na nossa sociedade, é verdade. Praticamente todas as pessoas que têm pouco vão querer ter mais, e as pessoas que têm mais não vão querer abrir mão do que têm, né? E cria toda essa estrutura social de identidade dessa maneira, é algo que realmente é muito complicado de mudar na sociedade. Eu acho que, pensando bem, os poucos da rua também que é possível isso, né? Na propaganda, que dá uma solução a gente ser programada, né? Porque a gente compra produtos mais baratos, para caro mais rápido, produtos mais caros e embora para comprar. Sim, mas se você for pensar a ideia do fetiche da mercadoria, do marketing, se você comprar só uma vez e ficar muito, você não vai ter o prazer de comprar uma coisa nova de novo. É algo que tem que ficar sendo atualizado, tem que... Qual é a próxima coisa nova que eu vou comprar, né? Agora é o celular, agora é o smartwatch, agora é um... Sei lá, alguma coisa diferente, é um... Sei lá, um fone de ouvido diferente, é isso. A pessoa vai comprando, sempre pensando qual é a próxima coisa para comprar, no final das contas. Porque vai ser o prazer momentâneo de comprar uma nova coisa. Trocar alguma coisa que já tem, né? Alguma coisa assim. Né? Alguém levantou a mão? Não? Então tá. É... Bom... É... Aí, outra questão, né? Essa questão da injustiça ambiental, né? Da desigualdade no consumo, que a gente já conversou. É... E aí vem, ligando um pouco a ideia da pegada ecológica, né? Que essa ideia é sentir que se todo mundo tivesse o mesmo nível de consumo, né? Dos países desenvolvidos, a gente não teria recursos naturais para conseguir sustentar esse consumo. E aí isso acaba gerando certos tipos de discursos, né? A gente ouve muito assim, ah, os chineses estão começando a comer mais carbo. Não vai ter mais recursos naturais para o planeta, até os chineses continuarem comendo mais carbo. Mas quem está falando isso, normalmente, né? Pessoal na Europa, na América do Norte, na América Latina, que está comendo um tatuão de carne, né? Então... Mas falando, eles estão preocupados porque os chineses estão comendo mais carne, o mundo não vai aguentar, e assim por diante. Não que a gente tenha simplesmente que fechar o olho e falar, não, então deixa eu comer aqui, cara. Todo mundo com um tatuão de carne e deixa o planeta acabar. Ah, não, não é isso, mas a gente também tem que pensar, né? Quase que um pouco hipócrita fazer esse tipo de discurso também, no final das contas, né? E aí alguns, eu lembro que alguns de vocês começaram a comentar um pouco essa questão assim, de que alguns propõem essa questão de ter um teto, piso mínimo e um teto máximo de consumo. Falaram assim, ó, vocês podem consumir até tanto, mas todo mundo tem que ter um mínimo para sobreviver, né? Algo desse tipo. Mas isso bate muito com a ideia de liberdade de consumo, né? Que tem, por exemplo, né? Praticamente no mundo inteiro, né? Principalmente nas classes mais altas. Então, falar hoje, por exemplo, todo mundo vai ter que diminuir para até no máximo uma com o planeta Terra de pegada ecológica, né? Vocês fizeram a pegada ecológica de vocês. Acho que a maioria de vocês deu mais do planeta Terra, não deu? A maioria, poucos, né? Talvez tenham dado menos. Então, quer dizer, impactar todos nós, né? Temos que ter que diminuir o nosso consumo hoje em dia. Algo desse tipo, né? Não é algo assim, algo que dói na vida de cada um, né? Bom, e aí vem essa ideia do consumo sustentável. Que seria uma crítica ao consumo verde. Pensando a ideia do consumo de um ponto de vista coletivo. Então, quer dizer, pensar sem satisfação de todas as pessoas, sem gerações futuras, distribuição social, esse consumo, né? Então, como a gente tentaria criar um consumo que fosse mais justo, né? Tanto com as gerações presentes, quanto com as gerações futuras, né? E aí é uma perspectiva mais coletiva. Tanto do que a gente quer, quanto de como a gente teria que agir para conseguir chegar nisso. Bom, então, muitas vezes tem muito a ver com essa questão de visões do mundo, que a Fátima Portillo coloca. Que é um pouco essa ideia assim. Qual que é o mundo que a gente enxerga como ideal para a gente? É aqui. E a gente vai... Esse mundo ideal, ele vai refletir as nossas decisões de consumo. Também. Então, por exemplo, se a nossa utopia é tecnológica, a gente vai pensar, vamos desenvolver a tecnologia para gerar cada vez mais bens. Vamos todo mundo... Com essas novas tecnologias, vai ter consumo para todo mundo, riqueza para todo mundo, né? E ter uma outra visão de mundo, né? Que ela faz de ecológica, né? Que é a ideia assim, não, então vamos ter uma vida simples, vamos tentar plantar o que a gente come, né? Colocando bem de um ponto bem externo, né? Vamos ter a nossa hortinha, plantar, colher, né? Vamos costurar a nossa própria roupa, vamos fazer... Tentar fazer tudo no máximo a gente mesmo, por exemplo, né? Depende do que... E aí sempre a gente pensa, o que a gente quer? Hoje em dia o nosso mundo está muito mais para essa visão de mundo de cá, né? De cima, né? Do que na outra. Mas é muito assim... O que a gente enxerga, como que a gente... Que seria a vida ideal, é o que a gente traduz para as nossas decisões de consumo. Seria um pouco isso a ideia, né? Que ela colocou aqui em discussão. Bom... E aí, tem alguns estudos, né? Que eles estudam assim, como que se comporta, por exemplo, Consumo de pessoas que fazem parte de ONGs ambientalísticas. E como que pessoas que não fazem parte de ONGs ambientalísticas consomem? Ou agem, né? Hábitos dessas pessoas. Será que tem diferenças, né? E aí, alguns estudos mostraram, né? Por exemplo, para os ativistas ambientalísticas, Eles atribuem uma responsabilidade para eles mesmos muito maiores. Então, eles falam assim, olha... É minha culpa que o mundo está desse jeito. Então, eu vou ter que mudar os meus hábitos de consumo, Vou ter que jogar o lixo lá na lixeira reciclável, Vou ter que separar o meu lixo, Vou ter que fazer a compostagem do lixo orgânico. E eles pensam assim, mudando isso, eu estou contribuindo para o mundo melhor. Seria um pouco essa ideia. E muitas vezes, gente, O que essas pesquisas mostram é que nem é tanto pela questão de efetividade. Então, por exemplo, a pessoa joga o lixo na lixeira correta de reciclável, Mesmo sabendo que depois o lixeiro vai passar lá e recolher tudo, E a empresa pública vai jogar tudo no aterro sanitário, né, Júlio? Mas por que eles jogam no lixo correto? É, muito essa ideia de se... É, eu vejo uma parte, a gente faz parte assim. Está fazendo, então, a parte moralmente correta, E muito uma visão também de disseminação de uma atitude. E se o dia que todo mundo fizer a mesma coisa, Aí vai ser mais valorizado, E aí o lixeiro vai começar a separar, A prefeitura vai começar a levar para o galpão de reciclagem, E assim por diante. Então, seria um pouco essa ideia, né? Já os que não... E aí quando eles fazem a comparação com os que não são ambientalistas, Não participam dos movimentos ambientais. Muitas vezes tem uma baixa porcentagem de autoresponsabilização, O pessoal fala, não, a culpa do problema é o governo e as empresas, Não é minha. Então, muda o tipo de discurso, né? Então, eu não tenho nada a ver com isso, Se eu fizer isso aqui, vai fazer muito pouca diferença, O problema é das empresas e do governo. E essa questão da percepção de eficácia. Que se a pessoa ver que o lixeiro está juntando tudo, A pessoa para de separar o lixo na hora. Então, ele não serve para nada. Para que eu estou fazendo o meu esforço para algo que não está fazendo efeito? Então, eu vou parar de separar o meu lixo, né? Seria um pouco essa a ideia. Então, sim? Bom, tem a questão do que a máscara custa também, né? É o consumo também, o produto de consumo, né? Mas, ultimamente, o público é para dar a máscara para pessoas, Entendeu? É isso que eu estou fazendo, mas... É... Tinha uma aula de participação... Tá. E aí, você... Nossa, é um nível moral, entre as minhas partes. Tá, tudo bem. Nesse aspecto, sim. E aí, o outro é... Tipo assim, virar um tempo de... Virar um tempo de perspectiva para que todos façam... Quer dizer, se ninguém está usando, eu também não vou usar. Tipo, essa ideia. Bom, a gente pode pensar nessa ideia, sim. É muito essa questão de... Pensar se eu vou fazer porque é moralmente correto, Ou porque está funcionando ou não está funcionando, né? Eu acho que é um pouco o jogo que está em discussão. Esses estudos tentam mostrar um pouco isso. Muito com essa ideia, se não que todo mundo vai virar um ambientalista, por exemplo, né? Mas um pouco assim... Será que a gente não pode aprender um pouco com os ambientalistas em relação a isso? Já que eles estão vivenciando isso com uma maior intensidade, né? Seria algo um pouco nesse sentido. E que eu acho que isso vai pegar um pouco na atividade que a gente vai fazer, né? Para quinta-feira. Que é justamente... A gente vai ver um filme de um ambientalista que estava tentando mudar os seus hábitos, né? Para a gente tentar refletir sobre os limites ou não. Até quando seria muito extremo ou não, né? Esse tipo de coisa. Bom, como nós estamos de tempo... Tá, dá um pouquinho... Eu queria só mostrar alguns estudos, né? Que foram feitos no Brasil. Que a Câmara dos Logistas fez alguns estudos assim... Pensando assim, quais são os valores das pessoas em relação ao consumo, né? E aí foram fazendo 2015, 2016, 2017 e perguntando assim... Quando você compra, você acha importante saber que está... Esse produto está trazendo algo positivo para as pessoas, que é reciclável. Bom, você compra assim porque esse produto também vai ser mais eficiente, né? E você vai economizar também por causa disso. E aí eles foram vendo que a questão de economizar ao longo dos anos estava diminuindo. E a questão da satisfação das pessoas em relação ao futuro, a questão do fazer o que é correto, o consumo moralmente correto, estaria aumentando ao longo do tempo. Lógico, gente, é muito menos da metade da população brasileira que se preocuparia com isso, né? Mas eles estão colocando que, a princípio, estaria crescendo esse tipo de preocupação na nossa sociedade. Porque as pessoas estão mais discutindo sobre as coisas relacionadas ao ambiente. Só que quando a gente reparte isso em questão de idade, o que foi vendo? Por exemplo, para a questão de economia, a questão do dinheiro, vale muito... É muito mais forte no pessoal mais novo, 18 a 34 anos de idade, do que no pessoal mais velho, acima de 55. E aí, com isso, né, também, cara, essa questão do moralmente correto, vale muito mais para os mais velhos do que para os mais novos. Então, tem várias maneiras de interpretar isso. Como que vocês interpretam assim? Porque o mais velho, a gente pode ter que dar uma melhor praia. E o mais jovem, a gente estabelecer uma pessoa nova. Essa é uma maneira de pensar. Alguns colocarem essa questão, por exemplo, da dificuldade no início da vida, de conseguir, né? Ainda não tem os recursos necessários, ainda estão tentando saber até onde consegue ir, né? Outros colocarem essa questão que a vivência vai trazendo a maturidade ao longo da vida, só vai refletindo, né? E alguns colocam uma situação de preocupação, já vou chegar para você. Uma situação de preocupação, né? Porque se são os mais velhos que estavam mais preocupados, e eles vão morrer, e vai vir os mais novos que estão mais preocupados só com a questão do dinheiro, então a perspectiva não é muito promissora para o futuro, né? Se as novas gerações não estiverem preocupadas com essas coisas. Então, tem várias maneiras de interpretar, né? Se isso vai melhorar, se não vai, e assim por diante. Ah, isso é brasileiro, estou pesquisando no Brasil. vida determinar, né? Mas tudo isso vai melhorar. Não estou pesquisando no Brasil, né? Não, não, não. Isso é verdade. Obrigado. A pessoa já aposentou, alguma coisa assim, mas eu acho que foi uma perspectiva legal, eu já ia trazer esses dados, mas a gente já pode adiantar para você, que normalmente as pessoas que têm mais tempo de educação, por exemplo, faixa de educação, anos de estudo, são as pessoas que se preocupam mais com essas coisas, relacionadas ao consumo consciente, eticamente, ambientalmente, e também são as pessoas das classes mais altas. Talvez porque estão menos preocupados com as necessidades básicas, que vai faltar grana no final do mês ou não, então a pessoa vai se preocupar, ter uma grana a mais para poder escolher um produto mais ambientalmente correto, eticamente correto, por exemplo. A gente tem essa questão da identidade social relacionada a esse tipo de conceito. Exatamente. Então tem todos esses aspectos, eu coloquei assim, gente, é super generalizado, igual você falou, é um grupão mesmo, mas quando a gente vê uma pesquisa que agrupa de um jeito, outra que agrupa de outro, outra que agrupa de outro, a gente vai começando a compartimentar. Então você falou diferentes lugares, então o sudeste do Brasil é muito diferente, por exemplo, do nordeste do Brasil, do centro-oeste, você vai ter culturas de consumo diferentes, vai ter produtos disponíveis diferentes também. Então acho que são pontos importantes para pensar. Bom, eu acho que um outro estudo da Fundação Akatu, que ela fez até 2018, ela criou um índice de consumo consciente, que aí não é só essa questão de perguntar os valores das pessoas, que é da Câmara de Diligente e Logística, mas é o que a pessoa faz. Decisões de consumo, aí desde fechar a torneira, imprimir dois lados do papel, comprar orgânico ou não comprar, e eles iam colocando um índice para ver um índice de consumo consciente. E aí, apagar a luz, todas essas coisas, né, essas coisas que a gente falou, né, é o que o consumidor poderia fazer individualmente, né, e aí, com isso eles criavam um índice que ia desde o indiferente, que é a pessoa que não está nem aí, para a pessoa que é super consciente, né, e que faz todas as ações sustentáveis e a pessoa adora. E eles foram monitorando como que isso foi mudando ao longo do tempo. Então, o que foi acontecendo? Em 2006, né, 28% eram as pessoas mais engajadas, só 5% conscientes, os iniciantes, os indiferentes. Olha o que foi acontecendo ao longo do tempo. Os indiferentes foram crescendo, e os iniciantes crescendo cada vez mais, e diminuindo os engajados, os conscientes. Então, é uma perspectiva diferente, né, dos dirigentes logísticos. As pessoas, no discurso, falam e se preocupam mais, quando vai ver as ações das pessoas, na verdade, elas estão consumindo mais, no final das contas, e não estão adotando as ações, né. Então, às vezes a gente faz a pesquisa de um jeito, acha que está tudo melhorando, mas quando a gente vai ver, faz a pesquisa de outro, está acontecendo uma coisa diferente, né. E aí, eu vou passar essa parte que a gente já discutiu, classe social e tudo, só para mostrar algumas coisas que foram mudando ao longo do tempo, né. A questão de economia é a principal coisa que define que a pessoa compra ou não compra. Então, a questão, se é mais barato, uma geladeira, por exemplo, que gasta menos energia, a pessoa compra, né, porque está tendo um benefício com isso. Mas, por exemplo, cada vez menos pessoas, aqui é o antigamente, aqui é depois, menos pessoas estão lendo rótulos de produtos. Então, a vida vai ficando muito corrida, acha muito chato ler rótulos, e a pessoa vai comprando sem ler os rótulos, por exemplo, né. Por outro lado, as pessoas estão comprando mais materiais que podem ser recicláveis e mais produtos orgânicos. Então, tem coisas que vão, tendências sustentáveis que vão aparecendo e outros hábitos que vão piorando ao longo do tempo, né. Sim. Mas, nesses dois mil itens, elas estão comprando mais porque elas estão ainda mais atuais ou porque tem mais produtizações que podem ser recicláveis? Acho que são as duas coisas. E é interessante que eles segmentaram essas classes indiferentes, iniciantes, né, engajados, justamente para tentar ver as estratégias relacionadas a isso. Então, eles foram vendo, eu vou, já vou ir terminando a aula, nisso, né, mas que, assim, para quem é indiferente, né, praticamente essa questão de economia é a única coisa que importa. Então, para quem está experimentando, é muito essa questão de conseguir criar um hábito, né, ser fácil de você comprar e não te trazer muito problema. Para a pessoa que já está engajada no assunto, aí o que pesa mais é a disponibilidade do produto. Você vai falar, se tem, eu compro, mas só que eu não consigo achar em lugar nenhum. E aí, se você vive, por exemplo, no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste do Brasil, aí é que você não acha mesmo, assim, né. No Sudeste e no Sul do Brasil, você ainda acha, mas no restante do país, muito difícil você achar, na prateleira, né, uma diversidade de produtos que possam ser sustentáveis, esse tipo de coisa. Você pega só o padrão mais geral. Bom, gente, é... Oi? É, que aí é um outro aspecto de consumo do produto local, né. Que é uma outra perspectiva. Eu acho que é um pouco isso, a gente vê que tem diferentes perspectivas sobre o consumo que mudam de um lugar para o outro, né. Bom, gente, era um pouco assim, trazer um pouco esses dados que eu queria trazer para vocês e terminar um pouco a aula pensando assim, que existem iniciativas de engajamento, né, para a questão de consumo, né, de pessoas que se organizam. Então, a gente tem aqui na universidade, a gente tem, por exemplo, o Cruzo, não sei se vocês veem que eles distribuem, né, alimentos orgânicos, que é justamente movimentos sociais para tentar fazer essa conexão, né, das pessoas fazerem o consumo eticamente correto, de pequenos agricultores familiares que não usam agrotóxicos, né. Isso não é a base do consumo de massa de todo mundo, mas são movimentos pequenos que tentam ir contra, né, essa ideia de consumo mais geral das grandes corporações. Então, é uma maneira também que algumas pessoas tentam de pensar, de vivenciar uma perspectiva de consumo diferente, tá. Que é o que a gente vê dentro dessa ideia de consumo sustentável. Pode falar, Mônica? É, que é o problema que ele colocou. Não é o contrário do que ele dizia, mas é o contrário do problema que ele estava identificando, né. Mas a ideia é essa, tipo assim, que você conseguir envolver os consumidores nas questões ambientais, é uma maneira de trazer isso para a nossa vida, a discussão sobre questões ambientais e sociais. É um pouco isso. Acho que a gente pode fechar um pouco a aula nessa ideia, tá bom? Obrigado. Obrigado.